Música Olá, bom dia! Agora em Manaus são 10 horas, o boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. Durante toda a quinta-feira, os manauenses sofreram com a fumaça que invadiu a cidade. E à noite o jeito foi se proteger como pode para fugir do fenômeno que deve continuar nos próximos dias. Era na zona centro-sul, leste e até quem estava dentro de ônibus ou andando. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o fenômeno deve continuar nos próximos dias. Há seis anos, no dia 30 de setembro de 2009, a cidade sofreu com esse mesmo fenômeno. A diferença esse ano é a quantidade de queimadas que tem intensificado com forte calor nos últimos tempos. Só nesta quinta-feira, segundo o Corpo de Bombeiros, foram registrados oito incêndios à vegetação. Esse aqui na Avenida Cosme Ferreira, no Zumbi, Zona Leste, atingiu um terreno que faz limite com a reserva da vida silvestre Saúl e Castanheira. E no local, há diversas árvores centenárias. Toda essa fumaça veio parar nas ruas de Manaus. E na hora de voltar para casa, o jeito foi se virar para não respirar essa fumaceira. Está horrível. Aqui dentro do ônibus está todo mundo praticando e passando mal, cara. A fumaça deixou muita gente sem saber o que fazer. Sem proteção, o jeito era respirar todo esse ar. Quando eu vim para a aula, aí eu vi... foi mais agravante, né? Porque quando eu estava lá em casa, não estava tão forte. Quando eu fui abaixando o clima, assim, foi ficando mais forte, né? Mas teve gente que se protegeu. Esses estudantes foram orientados a usar máscara na hora de voltar para casa. Então eles resolveram distribuir essas máscaras para a gente, para a gente poder ir para casa normalmente, sem correr risco respiratório. Sem máscara, quem preferiu se proteger usou um pano. É isso, ficar inalando essa fumaça toda e ficar doente, né? Para quem sofre com renite, essas coisas, é complicado respirar. Com o fenômeno, o SAMU recebeu um número de chamadas bem acima do normal. E a Secretaria Municipal de Saúde está reforçando o alerta à população para evitar o agravamento de doenças respiratórias. E um homem conhecido como Jorginho morreu nessa quinta depois de uma troca de tiros com a polícia em Iranduba. Ele e Bruno praticavam assaltos na Avenida Amazonas quando foram surpreendidos pela PM. Jorginho morreu na hora. Já Bruno foi preso e encaminhado à delegacia da cidade. Ontem, durante a coletiva de lançamento do Outubro Rosa, o governador do Amazonas, José Melo, confirmou mudanças em duas pastas. A primeira mudança foi na pasta de Segurança Pública. O comandante-geral da Polícia Militar, Gilberto Gouveia, foi exonerado. E no lugar dele, deve assumir o coronel Marcos James Frota, atual chefe do Comando de Policiamento do Interior. Esta é a segunda mudança na área de Segurança Pública. Na segunda-feira, o delegado adjunto Raimundo Ascioli assumiu o cargo de delegado-geral de Polícia Civil no lugar de Orlando Amaral. E na Secretaria de Estado de Administração Prisional, saiu Lousmar Bonatis e assumiu Pedro Florencio Filho, antigo chefe do núcleo de operações da Delegacia de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteira. Outra mudança foi na Secretaria de Infraestrutura. Depois de seis anos no cargo, a engenheira Valdiver Alencar sai do cargo e quem assume é o engenheiro Gilberto Alves de Deus, que acumulará a titularidade das duas pastas. Mudanças naturais, importantes, para que a gente possa continuar no combate firme e forte à questão que está nos assustando a todos e que eu não posso ficar de braço cruzado, que são os homicídios, que são os roubos, essas coisas aí, que estão amedrontando as pessoas. E o meu governo está reagindo assim. Não só com isso, agora nós vamos fazer um policiamento super ostensivo, inteligência vai funcionar, polícia vai para a rua. E a paróquia São Geraldo foi a primeira a receber a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. A imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, que chegou a Manaus no sábado, vai ficar na cidade até outubro do ano que vem. A visitação faz parte da comemoração dos 300 anos que a santa foi encontrada em um rio no interior de São Paulo. Na noite desta quinta-feira, a paróquia de São Geraldo, na Avenida Constantino Nery, recebeu a imagem. Todas as paróquias, se for possível os hospitais, os condomínios, aonde estiver a presença de Nossa Senhora, a presença de Maria, vai nos levando, trazendo alegria, que é a alegria de Jesus Cristo. A paróquia foi a primeira de Manaus a receber a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. Ela abriu os festejos por aqui, porque no dia 16 de outubro é comemorado o dia de São Geraldo. Então a paróquia de São Geraldo, a partir do dia 9, inicia o novenário em preparação à festa do nosso padroeiro. Dona Maria de Jesus é devota do santo há 53 anos. Sempre eu fui devota dele, mas eu fiquei mais devota quando eu procurei a intercessão dele, pela saúde de uma filhada minha, na época ela tinha oito aninhos. Fé, devoção e realizações. O santo que é conhecido por ajudar os mais humildes, vem mudando quem o acompanha. A procissão de São Geraldo está marcado para o dia 18 deste mês. As vendas dos ingressos para os dois amistosos da seleção começaram nesta sexta-feira. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. Olá, é isso mesmo. Alguns torcedores já chegaram aqui na Arena Amadeu Teixeira para garantir os ingressos dos amistosos da seleção olímpica do Brasil que acontecem nos dias 9 e 12 de outubro lá na Arena da Amazônia. Os ingressos custam de 20 a 60 reais. Mas quem preferir assistir os dois jogos pode adquirir o pacote de 100 reais a inteira ou 50 a meia. O jogo de sexta é contra a República Dominicana e já o de segunda-feira contra o Haiti. A seleção brasileira, os 22 jogadores, já vão chegar na segunda-feira para fazer o reconhecimento do campo e também o treinamento. Os nossos adversários chegam na terça-feira. Lembrando que aqui não é só o único ponto de venda, não. Você pode adquirir os seus ingressos também pela internet. Eu volto com você no estúdio. Fiscais da Prefeitura apreenderam ontem cerca de 500 cartelas e caixas de remédios que eram vendidas de forma irregular na rua Marquês de Santa Cruz, no centro de Manaus. Entre os medicamentos estavam antibióticos e anti-inflamatórios. A venda sem procedência é crime e pode resultar em prisão. Outubro Rosa é o mês que se estimula a população no controle do câncer de mama. São ações e histórias de superação de quem já venceu a doença. Há oito anos, dona Urinete descobriu que estava com câncer de mama, um trauma difícil de superar. No início foi muito doloroso, mas eu me aguentei, eu fui fazer os exames, quando eu descobri, porque eu tive uma pequena fisgada no meu seio. O câncer evasivo em poucos meses atingiu o estágio 3, mas ela só teve coragem de contar para a família três dias antes da cirurgia. Quando se trata de câncer, a primeira coisa que as pessoas fazem, ah, coitada, está com câncer, vai morrer, né? Então eu não queria, eu tinha ouvido muitas pessoas falarem isso, eu não queria que minha família se preocupasse nessa parte comigo. A família não abandonou a Urinete e mesmo durante a entrevista, eles não saíram de perto. O sobrinho não parou de fotografar a tia e o marido fez questão de falar da importância do apoio familiar. Mulheres são abandonadas covardemente pelos seus maridos, então eu queria dar essa palavra, quando a gente ama, a gente supera tudo isso. Durante todo o mês de outubro, campanhas serão realizadas para conscientizar as mulheres sobre a importância do autoexame. E histórias de superação ganham destaque. Em um shopping da zona centro-sul da cidade, uma exposição mostra a modelo Thalita Melo, que venceu o câncer de mama. Mas existe muita beleza atrás do cabelo, existe muita beleza atrás de uma pessoa, a essência da pessoa, independente de um cabelo ou de tudo mais, ela permanece. O Instituto Nacional do Câncer estima que até o fim do ano, cerca de 390 novos casos de câncer de mama sejam registrados no Amazonas. Para essas mulheres, dona Urinete deixa um recado. Assim como eu venci o câncer, assim como eu superei, eu tenho certeza, você que está passando por esse momento, que eu sei que é doloroso, é meio difícil, porque quando se trata de câncer é aquele problema que acha que já vai morrer. Mas tenha certeza de uma coisa, tenha fé, confie no Deus que você serve, que você também vai superar tudo isso. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 10h50 no programa Agora. Um ótimo fim de semana para você. A gente volta a se ver na segunda-feira. A gente volta a se ver na segunda-feira.